E aí pessoal, beleza, eu sou o Pão Abriu e me dizem no meu canal. Vamos aqui né, pra pracinha. A mulher tá aqui, correndo na praça de novo. Olá, opa. Oi, lembrou meu nome? Sim, não quero passar carinho de novo. Não tem nada de errado em você, errei meu nome. Você que é inesquecível, não eu. Inesquecível, é? Pra mim você foi. Nunca vou esquecer a nossa conversa no bar. Você quer conversar comigo outra vez? Adoraria. Você chaveca todas as garotas que você encontra? Só as que valem o esforço. Tô atrapalhando o seu exercício de novo? Não tem problema, pra falar a verdade, tô meio cansada já. Você malha sozinha sempre? Até já teve amigo que tentou vir comigo, mas ninguém consegue acompanhar meu ritmo. Eu sou meio vidrado em exercício. Eu acho que tá repetindo. Ah, vai. Eu vou poder ver você vestido assim sempre. Se eu treinar com você, essa minha roupa de molhação é. Vai poder. Então vale muito a pena. Vai correr todo dia só pra mim ver com essa roupa coladinha? Com certeza. Só que... Só que... Já vi que minha carga de treino é super puxada. Se você enrolar, te deixo pra trás. Combinado. Não vou te atrasar, não. Então, da próxima vez que a gente se encontrar aqui no parque, você vem comigo. Combinado. Então, agora eu vou alugar um pouco e voltar. Beleza. Por causa do momento de você se alugando, quem sabe, nó aprenda alguma coisa. Só pra aprender, né? Com certeza. Ok, ali bem. Por todos os ângulos. Caraca, que mina... É. Não vou falar, senão ela recebeu bronca. Só de pensar que eu vou poder ver isso todo dia que eu treinar com ela. Tá aprendendo? Claro. Bom, já sei que é ela demais. Até a próxima. Beijão. Se eu voltar... Esse parque é massa. Mas, ultimamente, não tô com tempo pra ficar andando sozinho. Preciso conseguir pautas e conhecer novas pessoas. Não vou perder essa chance. Tá, não pode vir aqui. Pra onde eu vou? Praia. Como é que a gente encontrou alguma coisa aqui, né? Aqui é onde a gente encontrou a loucona. Uma hora depois... Nada. Bora voltar. Quero ver se tem alguma coisa na praia. Na praia não. No parque. Tá, nada. Nessa história de japonês é caro pra caramba. Melhor pensar duas vezes antes de pedir algo aqui. Falar com a carisonete. E aí, Júlia? Então, você veio me ver mesmo, hein? Eu te achei muito interessante depois de ver... De te ver no Tatayama no outro dia. E depois do que a gente fez. Acho que você me achou interessante também. Acho que a gente devia passar um tempo juntos. Essa Júlia ainda é um mistério pra mim. Mas eu vou precisar me aproximar dela se eu quiser avançar com a Sayuri. E depois que a gente se pegou no outro dia... Acho que tem muita coisa que pode rolar. E o que eu posso fazer pro meu paparazzo preferido? Eu ouvi sua mensagem. Vem ver... Você aqui no trabalho. Ah, é? Que legal. Vou alugar você pra um tempinho, tudo bem? Claro, eu venho aqui pra passar um tempo contigo. Toda garota gosta de receber atenção. Ponto pra você. Sério. E quantos pontos eu tenho até agora? Tenho bastante. E eu preciso trocar... E eu posso trocar meus pontos? Claro que pode. Você quer um pedaço de mim? Eita. Você faz só um instantinho que o meu turno tá acabando. Ok. Meia hora depois. Tchururururu. Meia hora depois. Esse instantinho dela. Mais meia hora depois. Ufa. Mais um dia de trabalho. Eu acho que estudantes não deveriam ter que trabalhar. Ainda mais as gatas que nem eu. Seu instantinho, hein? Pode ser cu... Cuqueira? Sei lá o que é isso. Deixa pra lá. Você vai ter que esperar mais um pouquinho. Vou tomar um banho e me trocar. Ok? Ferrou. Se acontecer alguma cena imprópria, por favor, sensui. Não vou mais esperar. Vou com você lá. Ok? E você ouviu. Ok. Mas só se você prometer não me olhar enquanto eu tô me trocando. Prometo. Essa sua cara não tá me passando confiança. Piorou. Tudo bem. Vamos lá na sala. Vamos lá numa sala VIP vazia. Vamos. Pode entrar e me esperar lá dentro. Certo. Não vou demorar tanto. Uma garota precisa do tempo que for necessário pra ficar linda. Desencana. Já volto. Bom. Agora que eu aceitei passar um tempo com ela, não adianta reclamar. Será que eu sei com a Sayuri era igualzinha a essa? Parece que eles têm várias salas para os clientes VIPs. Esse lugar é realmente pra gente de dinheiro. Só de mim é que a gente acabou não comendo nada daquele dia. Se bem que a Júlia é irmã dela. Talvez a gente fosse comer de graça. Eu deveria... Eu devia ter me esbaldado. E agora ela tá tomando banho. Com certeza vai voltar toda e cheirosa. O que eu não daria pra... Calma. Não posso perder a cabeça. Ou será que eu posso? Espero que ela volte logo. Tem alguém correndo. Eita. Eu acho que ninguém me viu. Vamos fazer assim só pra... Não sei o que ela vai querer, né? Ela tá de toalha. Toda vez é isso. Pera. Você anda de toalha no lugar em que você trabalha todo dia? Sim. Eu tenho que tomar banho e me trocar aqui antes de sair. Só tentando imaginar isso. Tarado. Não. Não nesse sentido. Com você ainda não foi despedida. Você se preocupa demais com as coisas. Nunca digo que deixei você ficar aqui enquanto me troco. Eu sei que no fundo você fica... Tanto é tanto saber que eu tô aqui. E você... Tá bom. Não vou mentir. Eu fico mesmo. Então pode ir pra porta. E olha pra lá. Certo. Não tá olhando? Pronto. Não tô vendo nada. Vou tirar minha toalha. Tô tirando agora. Tá. Ela tá me provocando de propósito. E agora? Eu cumpro minha promessa? Ferro. Se acontecer alguma coisa, censure. Vamos lá. Olha pra isso. Vai censurar. Já me aproveitei demais dela. Melhor voltar. Ferrou, hein? Pronto? Pra quê? Pra ver a universitária mais deliciosa que existe. Será que é mesmo? Pode ter certeza que sim. Ok. Tô virando. Sou ou não sou? Com certeza. Vou saber que você ia babar pra mim. Vamos lá pra frente. Ok. É. Vou ter trabalho pra você agora, né? Teve que censurar isso. Foi mal aí. E agora? Podemos ir? Onde a gente vai? Olha pra minha roupa. A gente vai pra faculdade. Por que eu iria pra lá? Eu já acabei a faculdade ano passado. Você vai me acompanhar. E se quiser, pode fingir que é meu peguete. Certeza que é isso que quer fazer. Ir pra faculdade não parece o melhor dos encontros. Primeira coisa. Você acha que ter um corpo como esse é fácil? Segundamente. Eu trabalho de tarde e estudo de noite. Não tenho tempo pra nada, rapaz. Não deve ser fácil. Não quero saber de compaixão. Só quero que você vá comigo. Ok. Você venceu. Ou assim. Você falou igual um homem. Vamos lá? Vamos. Eu não sei o que pensar sobre a Júlia. Ela é uma garota bem direta. Deu em cima de mim naquele dia. E não perde uma chance de tentar me seduzir. As intenções dela parecem bem claras. Mas e se ela só estiver tentando me colocar contra a Sayuri de novo? O que eu devo fazer? Não importa se ela está tramando alguma coisa. Eu quero... Não. Volta. Volta. Tem a Sayuri e eu não sei se ela está armando algo pra cima de mim. Essa menina é perigosa demais para ser levada na brincadeira. A cidade é muito bancana durante a noite. Desde quando você virou romântico. Só estou puxando o assunto. Você não precisa falar nada se não tiver nada para falar. Tudo bem. Você está atrasado para a faculdade? Não. A gente tem uns 45 minutos até a minha aula começar. Beleza. Então ainda dá para a gente enrolar um pouco. Sim. Por quê? O que é a gente sentar no parque um pouco? Você realmente está estranho. Pode mexer. Aqui está legal. Você está ficando velho e precisa descansar as pernas? Só queria trocar uma ideia. Já falei que a gente não precisa disso. Nossa relação é puramente física. Certo. Mas eu queria saber um pouco sobre você. Sinceramente, não sei se quero conversar. Você normalmente fala pouco e é mentireta. Quero saber mais sobre você. Que era real? Você está perdendo todo o charme assim. Não estou nem aí. Vamos conversar. Seu chato. Pensando bem. Fica aqui no banco comigo rapidinho. Pensei que você não quis... E... Tá. Sim. O que você acha de em vez de a gente falar, a gente se beijar? Muito melhor, hein? O sagrado realmente sabe o que quer. E é uma proposta bem tentadora. Você é incrível. Você sabe disso. Mas agora eu só quero conversar. Você realmente vai... Não vai me dar de ideia? Não. Ok. O que você quer saber? Nada de mais. Me fala um pouco sobre você. Quantos anos você tem? Onde você mora? O que você quiser. Isso parece conversa de um tarado querendo me acessinar. Que exagero. Tudo bem. Se você realmente quer saber essas coisas... Eu acabei de fazer 18. Estou no primeiro ano da faculdade. E moro lá na cidade. Puxa. Em 5 segundos eu descobri mais coisas sobre você... Do que todo o resto das nossas conversas. Mas o que você prefere? Saber esse tipo de coisa ou me beijar? Ou ver minha bunda? Cada coisa é a sua hora. Tá. Agora eu me falo alguma coisa de você. Então. Você também quer saber sobre mim? Cala a boca. Tudo bem. Meu nome é Paulo. Isso eu já sei. Eu me formei na mesma faculdade que você. Foi no ano passado. Uhum. Não vou falar minha idade. E eu moro naquele prédio logo ali. Por que não vai falar a idade? Talvez um dia eu fale. Então você mora ali? Sim. No nono andar. Dá pra ver a ilha toda de lá? Mais ou menos. Eu consigo ver o parque e até um pouco do bar. Mas esses prédios ficam bem no meio da minha vista da praia. Que saco. Pois é. Você parece gostar muito da Sayuri. Com certeza. A Sayuri é a melhor pessoa do mundo. Eu amo ela. Você se deu bem naquele encontrinho de vocês. Mas eu não vou deixar você roubar ela de mim. Eu não quero roubar ela de você. É só dividir. Uhum. E como assim roubar ela de você? Ela foi muito importante pra mim. É que as pessoas estavam me tratando muito mal. Meus pais não gostam muito de mim. E ela sempre conversa comigo. Ela me entende. Ela sabe que eu não sou uma idiota. Você não parece uma idiota. Você só fala isso porque quer me comer. Você queria me beijar e eu neguei. Lembra? Verdade. Isso é estranho. Então por que tá sendo legal comigo? Eu preciso ter uma razão pra ser legal com você? Claro. Por que você faria isso se não fosse por algum motivo? Talvez porque eu queira. Ou porque eu só acho que você mereça. Sei lá. Você é engraçado. Hã? Por que? Sei lá. Também. Só sei que você é. Agora que a gente conversou. O que eu acho daquele beijo? Tá. Vai. Realmente. É a hora que eu tô esperando. Você realmente sabe como conseguir o que quer. É muito fácil quando você é uma delícia. Mas deixa comigo agora. Vai ver quem está no controle. Aqui. Eita. Virou o jogo. Você me pegou direito. Agora vem aqui. Tá, né? Você continua beijando. Muito bem. Você não precisa parar. O que? Eu quero mais. Pega em mim. Aqui no meio do parque? Se alguém... Cala a boca e pega em mim. Bem, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo essa escolha pra vocês. Como é mesmo. Caramba, até esqueci. Eu vou ficando por aqui. Tá. Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Fábio, Fábio. Isso é como eu falei. Eu não quero saber. Tchau,んな Kingsbury. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.